Se tiver nosso modelo, por favor, chega aqui do nosso lado, não reclama, Seber tá incluído no teu contrato, eu posso te usar no palco, eu posso falar com você, posso botar óculos em você, no teu contrato tá escrito tudo nisso, eu tenho esse direito. Fica, que se posicione, ai pelo amor de Deus, você ainda tá com aquele mesmo, com licença, caroto, ovo de novo, Seberra, todo sábado ele comeu um melete, Chibé, olha aqui, Chibé, limpa isso, Chibé, tô brincando, vai. Mão no bolso, já te ensinei, mão no bolso, se posiciona, mão no bolso, isso, mão no bolso, mão no bolso. Arrasou! Tá linda, Chibé.